Boa noite queridos Vou voltar um pouquinho para não ficar chato para mim Ficar desmotivado Boa noite queridos Obrigado Eu sei que está vazio, mas eu não estou sozinho Espero que mais uma vez a graça e a paz do Senhor de forma abundante Esteja sendo derramado sobre a sua vida e a vida da sua família Não apenas de você que aqui está conosco presencialmente Mas também daqueles que nos assistem a partir da internet Que do mesmo modo o Senhor esteja abençoando de forma rica e abundante Cada um dos queridos Nós estamos nos últimos encontros, nos últimos cultos Meditando sobre algo que entendo ser de grande importância Chama-se família E de um modo mais específico sobre a forma como Jesus trata a família Mais do que a ideia de família em si Um conceito acadêmico, ideológico, filosófico sobre família Nós estamos lidando com aquilo que é a prática de Jesus Quando relaciona-se com famílias E o nosso desejo nesses encontros, nesses momentos É buscar de forma prática De maneira a descobrir princípios que podem ser aplicados A nossa vida familiar E eu quero convidá-los a estarmos pensando sobre esta realidade Essa realidade de família a partir daquilo que Jesus nos fala E nós temos nos últimos encontros Desde o final do ano, começo deste ano Final do ano passado, começo deste ano Repetido uma afirmação Que é bíblica Que busca reafirmar aquilo que a Bíblia diz Que a nossa família é uma bênção Eu quero que você tome isso para a sua vida E repita comigo A minha família é uma bênção Vamos todos juntos? A minha família é uma bênção E eu quero dizer que esta realidade Ela não depende daquilo que você está vivendo Por quê? Porque ela é uma verdade afirmada pela palavra de Deus O chamado de Abraão Quando ele recebeu do Senhor esse chamado Ele recebeu de Deus a seguinte ordem Que ele saísse para ser uma bênção E que todas as famílias da terra seriam abençoadas A partir da sua família Então o propósito de Deus para a família É que ela seja abençoada Talvez hoje você possa estar vivendo um tempo de lutas De dificuldades, de crises De incertezas, de divisão Mas eu quero dizer que nada disso muda Aquilo que é o propósito de Deus As nossas ações não podem impedir o agir de Deus A Bíblia afirma agindo Deus Quem impedirá o agir de Deus O propósito de Deus A vontade de Deus Ela não pode ser mudada pela ação humana Então quando Deus determina Quando Deus declara Quando Deus afirma alguma coisa Aquilo que Ele afirma É o que vai prevalecer Então você pode afirmar com toda tranquilidade A minha família é uma bênção Você não precisa ter medo Você não precisa ter dúvida Você não precisa ter receio de afirmar isso Porque esta é a palavra de Deus Não é uma afirmação Que busca levar você A um sentimento de confiança Ou um despertar do positivismo Não, isso é Bíblia Palavra de Deus A minha família é uma bênção Se a sua família é uma família do Senhor Ela é bênção e abençoadora E ela haverá de abençoar Todas as famílias da terra Este é o propósito de Deus Amém? Eu quero convidá-los a voltar a um texto Que temos meditado nele já nos dois últimos encontros Domingo passado e hoje pela manhã E eu quero ler com vocês Marcos capítulo 9 Versos de 14 a 20 e 9 Marcos capítulo 9 Versos de 14 a 20 e 9 Eu estou lendo na chamada revista atualizada Mas você pode abrir a sua Bíblia E deve abrir a sua Bíblia Mesmo os que estão em casa Faça isso E mantenha a sua Bíblia aberta Para que a gente esteja Assim buscando compreender aquilo Que a palavra de Deus quer nos mostrar Nos revelar nesta hora Fala-nos o seguinte a palavra do Senhor Quando eles se aproximaram dos discípulos Viram numerosa multidão ao redor E que os escribas discutiam com eles E logo toda a multidão ao ver Jesus Tomada de surpresa Correu para ele e o saudava Então ele interpelou os escribas Que é que discutis com eles E um dentre a multidão Respondeu Mestre Trouxe-te o meu filho Possesso de um espírito mudo E este Onde quer que o apanha Lança-o por terra E ele espuma Rilha os dentes E vai defiando Roguei a teus discípulos Que o expelissem E eles não puderam Então Jesus lhes disse Ó geração incrédula Até quando estarei convosco Até quando vos sofrerei Trazeimo E trouxeram-lhe Quando ele viu a Jesus O espírito imediatamente o agitou com violência E caindo ele por terra Revolvia-se espumando Perguntou Jesus ao pai do menino Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância respondeu E muitas vezes O tem lançado no fogo e na água Para o matar Mas se tu podes alguma coisa Tem compaixão de nós E ajuda-nos Ao que lhe respondeu Jesus Se podes Tudo é possível ao que crer E imediatamente o pai do menino Exclamou com lágrimas Eu creio Ajuda-me na minha falta de fé Vendo Jesus que a multidão concorria Repreendeu o espírito imundo Dizendo-lhe Espírito mudo e surdo Eu te ordeno Sai deste jovem E nunca mais tornes a ele E ele clamando e agitando muito Saiu Deixando-o como se estivesse morto A ponto de muitos dizerem Morreu Mas Jesus Tomando-o pela mão Ergueu E ele se levantou Quando entrou em casa Os seus discípulos Lhe perguntaram em particular Por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Esta casta Não pode sair Senão por meio de oração E jejum Oremos ao Senhor Deus amado e bendito Grato se somos pela oportunidade De nos reunirmos nesta hora Na tua casa E a ti Senhor Apresentarmos a nossa adoração O nosso louvor A nossa gratidão Mas Pai Queremos Ouvir a tua voz Queremos Escutar o teu falar Senhor Palavras que saem Do teu coração Para o nosso coração E Senhor Suplicamos Pela tua infinita Graça e misericórdia Que o Senhor Esteja tirando Tudo aquilo Que possa Querer interpor Entre O teu falar Aquilo que a tua voz Quer nos dizer E aquilo que necessitamos Ouvir Senhor Que na autoridade Do nome de Jesus Toda barreira Toda tentativa De impedimento Todo empecilho Esteja sendo Destruído Agora Pai Na autoridade Do nome de Jesus Que o nosso coração Seja terra fértil A semente Do evangelho Lançada nesta hora Ó Deus E que ela venha Germinar e produzir Frutos de forma Abundante Pai Para que muito Venha a abençoar Nos E muito Venhamos a abençoar Aqueles que Da tua bênção Necessitam Ó Deus Para a glória Do teu nome Pai Na autoridade Do nome Bendito De Jesus Oramos Oramos Clamamos Suplicamos A ti Estas bênçãos Com gratidão E fé No coração De que o Senhor Haverá de respondermos Amém Queridos Eu gostaria De convidá-los A pensar Sobre esse texto A partir do tema Que temos falado Sobre A esperança Para famílias Em aflição Existe algo Com a aflição Que temos dito Que é o imponderável Ela Não Marca A hora Não Diz o momento Não Mostra Como virá Nem quando virá Nem de onde virá Mas é certo Que ela virá A aflição Ela vai bater A porta De todos nós Em algum momento Em alguma situação Em algumas circunstâncias Em alguma circunstância Certamente Ela chegará Até nós E a grande Verdade É que por mais Que saibamos Que haveremos De enfrentar A aflição Jamais Sabemos Como enfrentá-la Ou como reagirmos Diante dela Sabemos sim Que ela Haverá de chegar Mas Não sabemos Como reagirmos Ou como reagirmos Quando ela chega Esses dias Eu lembrava de algo E até hoje Eu vi novamente Uma reportagem Um documentário Sobre algo Que aconteceu Ano passado Uma chacina Uma chacina Numa escola Em Aracruz No Espírito Santo E falava Uma grande parte Com aquela dor Com aquela dor E com aquela aflição A angústia A angústia de criar Os filhos Ter que lidar Com a casa Sustentar a casa E ainda lidar Com a dor Da perda E do luto E aí a gente Se depara Com a realidade Que nenhum De nós Espera viver Ninguém Imagina Que um dia Aquilo que parece Tão bom Tão natural Tão normal Vai ser De alguma forma Mexido Atrapalhado E aquele chão Que a gente Pisa Com tanta tranquilidade E segurança Parece que É tirado De nós E nós não sabemos Aonde mais Estamos pisando E qual caminho Estamos seguindo E o interessante Que o contexto Dessa história Ela mostra isso Esse capítulo Começa com Jesus Subindo A um monte Muito alto Com três Dos seus discípulos João Pedro E Tiago E ali Eles estão Reunidos E diz Que as roupas Começam A ficar Resplandecentes Como algo Que nunca Foi visto E que ninguém Poderia Dar aquela Tonalidade De cor Tamanha A claridade Daquelas roupas Que ali estavam E aparece Elias e Moisés Ao lado de Jesus E como que eles Conversassem Pedro fica Tão espantado Com aquilo Que diz Senhor Eu sugiro Que a gente Construa Aqui Três Tendas Ou três Cabanas Três Casas Para a gente Ficar aqui Juntinhos A gente Não sair Desse lugar Olha É tão Bom ver A tua Glória Admirar Senhor Aquilo que é Plenitude Do teu Poder Aquilo que é Plenitude Da tua Divindade Senhor Eu não Quero sair Daqui Aí vem Uma nuvem Tira Dali Moisés E Elias Fala Com eles Este é o meu Filho amado Em quem me compraso A ele Ouvi E aí Jesus diz Para eles Olha Vamos descer Vamos descer E chega lá Embaixo Estão os discípulos Não conseguindo Lidar Com A opressão Maligna Que Toma conta De um jovem Literalmente Do céu Ao inferno Da experiência Do sobrenatural Da glória De Deus Aquilo que são As manifestações Diabólicas Satânicas E naquele momento A gente vê Exatamente Isso Aquilo que Parecia Nunca ter fim De tão bom Que era Simplesmente Desaparece E vem a realidade Tão dura E cruel A vida A gente passa Tantas vezes Por isso Quantas pessoas Pareciam estar Vivendo um momento Tão bom Da vida E de uma hora Para outras coisas Simplesmente Sai daquilo que era O controle Que a gente Achava que tinha Quantas vezes Estavam vivendo Sob Aquilo que era A tranquilidade De um bom emprego E vem A demissão Quantas vezes Estavam vivendo Aquilo que era A tranquilidade Da família A experiência De viver Uma realidade De um filho Que nasce E aí vem A dor E a enfermidade E aí a gente Percebe Que nós Precisamos De esperança Para continuarmos Eu acho Que se não Todos A grande Maioria Conhecem A história Do Sidney Da Cristina Que durante Quantos anos O André Teve saúde Plena Três anos E você Jamais Vai imaginar Que uma criança Que teve saúde Plena Por três anos Vá ficar doente E que essa doença Venha trazer tantos problemas Que coloque ele Numa cadeira de rodas E vem pedir ele De andar Você já imaginou Você já pensou nisso De ter uma criança Que venha ter problemas De saúde Ou você receber Um diagnóstico Completamente contrário Aquilo que você Planejou E sonhou Assim É A aflição Na vida da gente A gente Não espera A gente Não aguarda Sabe que virá Mas a gente Normalmente Não sabe Como lidar com ela E diante disso Dessa realidade Que muitas vezes Assola A minha família E a sua Chamada de Aflição Jesus Vem com uma Resposta Para um pai Aflito Que deveria ter Estar vivendo Já por alguns Anos Ou muitos Anos Uma angústia Tremenda Sem saber O que poderia Acontecer Aquele filho Afinal de contas Ele diz que em alguns Momentos lançava Aquele filho No fogo Outras vezes Lançava na água E diante daquilo Como ele Conseguiu lidar Com essa realidade Tanto tempo E chega diante De Jesus E ele vai Procurar Jesus Cristo E quando chega ali Não encontra Jesus Jesus estava no monte Com os outros discípulos Mas ele encontra Nove dos discípulos De Jesus Que aí Tentam expulsar Aquele demônio E não conseguem E aí quando Jesus chega E pergunta Os escribas O que é que eles Discutiam Com os discípulos Eles vão e dizem Surge uma voz Ali no meio Da multidão E diz É que eu trouxe Meu filho Endemoniado E os teus discípulos Não puderam Expulsá-lo E Jesus Imediatamente Diz Ó geração Incrédula Até quando Vou suportar Essa falta De fé De vocês Jesus Passa logo Uma reprimenda No seu colégio Apostólico E diz Olha O que é que vocês Precisam mais Para viver Essa experiência De fé O que é que vocês Querem mais Para poder crer E naquele momento Jesus Ele Não Simplesmente Liberta Aquele Jovem Endemoniado Jesus Vai Conversar Com aquele Pai Ele não Simplesmente Diz Olha Espírito Mudo e Surdo Vai embora Não Jesus Vai conversar Com aquele Pai Jesus Vai tratar Do coração De um Pai Que estava Vivendo Uma terrível Crise De fé Que não Conseguia Acreditar Mas que Buscava Alguma Forma De libertar O seu Filho Daquela Opressão E Jesus Ele vai Exatamente Neste Momento Mostrar Aquilo Que a Forma Que Ele Trata Conosco Quando Vivemos As Nossas Experiências De aflição Como Ele Trata Com a Gente Jesus Ele não Trata Nos Como Simplesmente Um Prosélito Ou um Frequentador De um Lugar De cura Jesus Ele não Olha Para nós Como Alguém Que Simplesmente Precisa Resolver Um Problema A Forma De Jesus Tratar Conosco Jamais Será Simplesmente A Ideia De chegar Para você E dizer Olha Você está Enfrentando Um Problema Está Aqui A solução Para o Seu Problema Você está Enfrentando Um Momento De Aflição Está Aqui A Resposta Para a Sua Aflição Está Aqui O Milagre Que Você Veio Buscar Eu Quero Dizer Para você Que a Preocupação De Jesus Vai Muito Além Do Milagre Vai Muito Além Daquilo Que era A libertação Dos poderes Das trevas Que ocupavam A vida Daquela Criança Que Que Jesus Que Jesus Chama De Casta Esta Casta Não Sai Sendo A Força De Oração E Jejum Mas a Preocupação De Jesus Não Era Fazer Uma Um Novo Prosélito Um Novo Seguidor A Preocupação De Jesus Era cuidar Da alma E do Coração Daquele Homem E eu Quero Dizer Para você Que a Preocupação De Jesus Jamais Será Simplesmente Despachar Um Milagre Do Céu Que Alcance A Sua Vida A Preocupação De Jesus Cristo Sempre Será Em cuidar De Nós Como Ovelhas Amadas Do Bom Pastor Que é Jesus Cristo Ele Não Vem Para Simplesmente Dizer Olha Eu Resolvi O Seu Problema Jesus Cristo Ele Não Está Querendo Simplesmente Tirar Nos As Dificuldades Ele Quer Que a Nossa Vida Seja Colocada Na Família De Deus E Nos Tornemos Filhos Do Deus Altíssimo E Completamente Amados Pelo Pai O Desejo De Jesus Jamais Foi Simplesmente Tirar Aquilo Que É O Mal Mas Encher Nos A Sua Presença A Partir Da Vinda Do Seu Espírito Habitando A Nossa Vida E O Nosso Coração E Aí Diante Disso É Que Ele Chega Para Este Homem Dizendo O Seguinte Conta Sua História Eu Quero Ouvir A Sua História E Aquele Homem Vai Falar Daquilo Que Havia Ocorrido Das Experiências Negativas Que Ele Havia Tido Com Seu Filho Vai Falar Que Os discípulos Não Conseguiram Libertar O Seu Filho Vai Dizer Que Ele Vive Uma Vida De Aflição Com Seu Filho Já Algum Tempo Vai Contar Daquilo Que É Sua Experiência E Depois Ele Vai Dizer Para Jesus Senhor Se Você Pode Fazer Alguma Coisa Tem Compaixão De Mim E Naquele Instante Jesus Cristo Começa A Cuidar Da Vida Daquele Homem Para Que Ele Vivesse A Melhor De Todas As Experiências Que É Uma Vida Pela Fé Se Podes Tudo É Possível Que Crer Eu Não Quero Te Dar Primeiro Milagre Eu Quero Te Dar Primeiro A Fé Por Que Porque Na Economia Divina Primeiro Vem A Fé Para Depois Vir O Milagre Primeiro Eu Creio Para Que Depois Eu Experimente Aquilo Que É O Milagre Na Na visão Humana Nós Achamos Que Se Tiver Um Milagre Isso Vai Facilitar A Minha Fé Ou Facilitar A Minha Atitude De Crença Mas Na Visão Divina É O Contrário Quando Eu Creio Eu Vejo O Milagre De Deus Acontecendo E Quando A Gente Passa Por Esta Experiência De Sermos Cuidados Pelo Senhor De Sermos Tratados Como Filhos Amados Nós Entendemos Que De Fato Jesus Ele É Alguém Por Quem Nós Temos Que Viver De Forma Apaixonada Ele É Maravilhoso E Tremendo A Mesma Coisa Você Vai Encontrar Na Mulher Samaritana Ele Primeiro Conversou Com Ela Não Disse Que Ela Estava Vivendo Uma Vida De Adultério Que Já Tinha Sido Cinco Maridos Não Ele Foi Conversar Com Ela Era Importante Para Ele A Vida Dela E Não Simplesmente Fazer Um Prosélito Tem Uma Coisa Irmãos Que A Gente Já Faz Aqui Na Nossa Igreja Alguns Anos E Salvo Engano Eu Acho Que Já Uns Dezessete Anos Que É Um Culto De Terça Feira Que A Gente Tem Aqui Atrás Que A Gente Dá Comida E Durante Muito Tempo A Ideia Que Se Tinha É Que Todos Eles Vinham Aqui Apenas Para Comer O Alimento Até Que A Gente Começa A Perceber Que Alguns Vêm E Depois Eles Desaparecem E Um Belo Dia Estava Ali Na Praça Vanhagem Foi Aniversário De Alguém Que Se Reuniu Ali Na Praça E Como Sempre Tem Muita Gente Tem Muitos Restaurantes Bares Ali Fica Muito Cheio Então É Difícil Estacionar E Eu Fui Dando Uma Volta Outra Até Consegui Chegar Num Lugar Que Eu Pudia Estacionar E Parei Lá E Fui Estacionando Chegou Alguém E Quando Chegou Aquele Rapaz Que Normalmente Um Pra Cuidar De Um Carro E Um Briga Com O Outro E Fica Aquela Confusão Não Eu Vi Primeiro E Tal E Aí Ele Chegou E Esse É Meu Esse É Meu Esse É Meu E Ele Olhou Pra Me Pastor Meu Pastor Ele Está Querendo Ficar Com Meu Carro Meu Pastor E Aí Meu Pastor E E O Almoço Continua Firme Continua Já Faz Um Tempo Que Eu Não Lhe Vejo Pois É Pastor Graças A Deus Eu Hoje Estou Muito Melhor Se É Melhorei De Vida Deus Tem Abençoado Pastor Deus Tem Feito Coisa Eu Já Tenho Meu Barraco Já Estou Morando Com A Minha Patroa Eu Estou Aqui Defendendo Um Trocado Mas Durante O Dia Eu Faço Outra Coisa E Tal E Ele Foi Contando Aquilo Que Era A Evolução Da Vida Aquilo Que Ele Estava Conquistando Na Vida E Daqui A Pouco Ele Disse Para Mim Mas Pastor Eu Quero Dizer Para O Senhor Olha Não Para De Dar Aquele Almoço Na Terça Feira Eu Disse É Realmente Eu Não Quero Parar Mas Por Que Você Está Dizendo Isso Porque Naquele Momento Pastor A Gente É Tratado Como Ele Diz É É Verdade A Gente Tenta Tratá-los Como Seres Humanos Sim Aí Ele Diz A Gente Vê O Carinho Das Pessoas Conosco A Forma Como Eles Tratam A Comida Da Gente Eu Já Vi Ali O Senhor Comeu A Mesma Comida Que Eu Como E Quando Eu Olho Para Isso Pastor Eu Vejo Que O Senhor Está Dizendo Para A Gente De Uma Forma Muito Bonita Que A Gente É Importante Que A Gente Tem Tem Importância Para Vocês Eu Vejo Aquelas Senhoras Eu Lembro Aquelas Senhorinhas Ela Falou De Uma Irmã Que Já Faleceu Que Vinha Fazer Comida Aqui Com Mais De Noventa Anos Trabalhando Aqui Como Era Bonita Ela Servindo Com Alegria Ali Para A Gente De Fato Ali Eu Me Sentia Gente Queridos Quando Jesus Trata Conosco Ele Não Trata Nos Como Simplesmente Alguém Que Vai Receber Alguma Coisa Ele Não Vai Olhar Para A Gente Como Alguém Que Quer Apenas Um Prato De Comida Uma Refeição Ele Vai Olhar Para A Gente Como Um Pastor Que Ama Suas Ovelhas E Quer Cuidar Delas É Importante Que Você Saiba Que Quando Você Busca Jesus Muito Mais Ele Eleva Ele Como Necessidade Ele Quer Cuidar Da Sua Vida Da Sua História Daquilo Que É O Seu Viver Ele Quer Tratar De Você Ele Não Quer Que Simplesmente Que Quando Você Vai Buscar A Ele Ele Jamais Deixará Você Ele Vai Viver Com Você Todos Os Dias Da Sua Vida Ele Será Continuamente Presente Na Sua Vida E É Bom Que A Gente Lembre Se Disso Há Uma Expressão Que Tem No Antigo Testamento Que É Repetido Lá No Capítulo Treze De Hebreus Quando Deus Diz Nunca Os Deixarei Jamais Os Abandonarei A Partir Desse Momento É Bom Que Você Entenda As Aflições Elas Vão Continuar Chegando De Forma Inesperada Trazendo Dor E Sofrimento A Gente Mas Existe Uma Coisa Que Será Diferente A Partir Desse Momento Sabe O Que É Deus Estará Com Você Para Cuidar Da Sua Vida E A Ajudá-lo A Enfrentar Cada Uma Das Aflições Que Surgirem E Diante Disso Eu Quero Que Você Saiba Que O Que Importa Hoje Não Não Como Você Chegou Aqui O Que Importa Hoje Não É Como Esta Palavra Encontrou Você O Que Importa Hoje É Como Você Vai Sair Daqui Aquele Homem Saiu Com Seu Filho Liberto Mas Aquele Homem Saiu Com A sua Vida Restaurada O Seu Coração Curado E Ele Saiu Com A Presença Bendita De Jesus Na Sua Vida Eu Quero Dizer Para Você Que O Que Importa É Que Hoje Ele Pode Ouvir Você Ele Pode Escutar A Sua História Ele Pode Ter Misericórdia De Você Com Paixão E Ele Pode Ajudar Você A Sair Deste Lugar Quem Sabe Não Com A Sua Aflição Ou Problema Resolvido Mas Com A Certeza De Que Você Não Sairá Deste Lugar Sozinho Porque Ele Estará Com Você Diante Disso Jesus Faz Algo Que É Interessante Na Vida Daquele Homem Sabe O que Ele Faz Ele Planta Uma Semente De Esperança Naquela Alma Mais Do Que Simplesmente Trazer A Ele Aquilo Que Era A Solução Para A Sua Dor Jesus Cristo Vai Dizer Para Ele Olha Eu posso Fazer Sim Algo Mas Olha Eu quero Que Você Saiba Que Tudo É Possível Que Crer Eu Quero Que Você Saia Daqui Acreditando Que É Possível Sim Enfrentar Qualquer Coisa E É Bom Que A Gente Entenda Que Quando Jesus Fala De Fé Ele Não Fala Sobre Uma Utopia Ele Não Vai Tratar Sobre Aquilo Que É Uma Visão Acerca Daquilo Que Seria O Sentimento O Pensamento Aquilo Que Seria A Ideia Do Crer Não Jesus Ele Não Está Falando Sobre Isso Quando Jesus Afirma Tudo É Possível Ao Que Crer Ele Está Falando Sobre Aquilo Que É O Seu Agir Em Nosso Favor A Semente Da Esperança Lançada No Coração Daquele Homem Não É O Positivismo Não Eu Vou Pensar Que Vai Dar Certo E Vai Dar Certo Não O Que Está Acontecendo Aqui É Que Jesus Está Dizendo Para Ele Olha Eu Quero Que Você Lembre Que Eu Tenho Poder Para Fazer Qualquer Coisa Tudo É Possível Que Crer Não É Aquele Que Tem Fé Mas Aquele Que Crer Em Jesus E Ele Pode Afirmar Isso Dizendo O Seguinte Olha Eu Criei O Universo Eu Criei Os Céus E A Terra Eu Tenho Controle Sobre Tudo Que Aí Existe Eu Tenho Poder Para Fazer Qualquer Coisa Todo Poder Me Foi Dado No Céu E Na Terra Nada Há Que Eu Não Posso Não Tenho Autoridade Eu Posso Sim Expulsar O Demônio Do Seu Filho Aquilo Que Os Escribas Não Fizeram Que Os Magos Não Fizeram Que Os Discípulos Não Fizeram Eu Posso Fazer Porque Eu Tenho Poder Para Isso Então Quando A Bíblia Nos Fala Que Tudo É Possível Ao Que Crer Quando Jesus Afirma Isso Ele Estava Dizendo Olha Tudo É Possível Ao Que Crer Em Mim Aqueles Que Confiam Em Mim Porque Indiscutivelmente Muitas Vezes Eu Vejo Pessoas Colocando A Fé Em Muitas Coisas Em Circunstâncias Em Situações Em Relacionamentos Em Questões Políticas Em Pessoas Mas Eu Quero Dizer Para Você Que O Que Jesus Diz Que Tudo É Possível Ao Que Crer Mas Aquele Que Crer Nele Não Há Nada Que Possa Impedir O Agir Do Nosso Deus E Aí Meu Irmão Quero Dizer Para Você Que Algumas Vezes Eu Me Deparei Com Pessoas Que Estavam Completamente Desesperadas Mais Filha Que Estava Completamente Em Desespero Vivendo Aquilo Que É Experiência De Uma Dor E De Um Sofrimento E De Uma Agústia Tremenda Lembra Daquilo Que Parece Normal A Vida Toda Eu Criei Uma Filha Com Todo Carinho Filha Única Com Toda Possibilidade De Uma Melhor Formação E Aquela Filha Recebeu Toda Instrução Do Evangelho Criada Na Igreja Criada Num Lar Extremamente Bem Alicerçado Feliz Dois Irmãos Servos Fieis Do Senhor Crentes Em Jesus Dedicados A Obra E A Causa E Aquela Família Vai E Num Determinado Momento Essa Jovem Sai De Casa Muda De Cidade E Aí Vem Morar No Rio E Aqui Ela Começa A Viver A Sua Vida E Vai Deslanchando Crescendo Profissionalmente Fazendo Tudo O que Normalmente Acontece E De Uma hora Para Outra Surge Uma Crise Uma Dificuldade Um Problema Que Aquela Jovem Não Sabe Lidar E Ela Começa A Ter Atitudes Suicidas Aí Você Vê Um Pai Mostrando A Foto De Uma Filha Jovem Trinta e Poucos Anos Muito Bonita E Com Os Braços Todos Retalhados De Cortes De Faca Aí Aí Você Vê Uma Menina Ainda Dizendo Olha Eu Quero Tirar A Minha Vida Porque Eu Não Consigo Mais Viver Eu Não Tenho Mais Desejo De Viver Eu Quero Que A Minha Vida Acabe O Mais Rápido Possível Porque Eu Não Suporto Mais E Diante De Tudo Aquilo Ali O Que Existe Naqueles Que Estão Vivendo Essa Experiência De Tentativas De Suicídio Ela Pegou Um Vidro De Calmante E Tomou Todos Os Comprimidos De Uma Vez Foi Preciso Levá-las Pressas Para O Hospital Porque Senão Ela Certamente Teria Ido A Óbito E Aí A Gente Olha Para Isso Tudo E Diz O Que É Que Faltou Faltou A Semente Da Fé E Da Esperança Em Jesus Cristo Sabe Que Foi Isso Que Jesus Fez Com Aquele Homem Primeiro Eu Quero Encher Seu Coração De Fé Primeiro Eu quero Que Você Creia Em Mim Primeiro Eu quero Que Você Acredite Que Eu Tenho Poder Para Fazer Todas As Coisas Eu Eu Quero Simplesmente Te Dar Um Milagre E Eu Quero Que Você Saiba Disso Se O Senhor Jesus E Você Acredita Que Ele Trouxe Este Lugar Ou Que Lhe Dá A Oportunidade De Ouvir Essa Mensagem Ele Quer Que Você Entenda De Uma Vez Por Todas Que Ele Não Quer Te Dar Apenas Um Milagre Ele Quer Dar A Você Uma Vida Vitoriosa E Sabe Como Se Tem Uma Vida Vitoriosa A Bíblia Diz Que A Nossa Fé É Aquilo Que Nos Dá Vitória Sobre O Mundo Uma Vida Vitoriosa É Uma Vida De Fé Uma Vida De Fé Não É Uma Vida Sem Problemas Não É Vida Sem Crises Não É A Vida Sem Aflição Mas É Uma Vida Que Apesar Das Crises Dos Permanece Porque Ela Continua Crendo Que Existe Um Deus Que É Senhor Dos Céus E Da Terra E Que A Gente Pode Acreditar Que Dele Sempre Nele Sempre Haverá Socorro É Por Isso Que O Salmista Diz Eleva Os Meus Olhos Para Os Montes De Onde Me Verá O Socorro O Meu Socorro Vem Do Senhor Que Fez Os Céus E A Terra Esse Deus De Poder É O Nosso Socorro E Não É O Socorro Que Chegou Depois Da Hora Porque A Bíblia Diz Que O Nosso Deus É Socorro Bem Presente No Tempo Da Angústia Jesus Chegou Na Hora Certa No Lugar Exato No Momento Ideal Ele Chegou Exatamente Naquele Instante Que Era Necessário A Sua Presença Ali E Aí Queridos Hoje A gente Pode Estar Vivendo E Você Pode Estar Vivendo Um Momento De Grande Aflição Mas Eu Quero Te Dizer Que Jesus Ele Quer Que Você Hoje Possa Mais Uma Vez Deixar Ele Ser O Senhor Da Sua Vida Aquele Que Vai Controlar A Sua Vida Dirigir O Seu Viver Encher O Seu Coração De Fé E Esperança Para Que Você Possa Enfrentar A Aflição E Quando A Gente Faz Isso Quando A Gente Crê Em Jesus A Gente Pode Ver O Milagre Do Senhor Acontecendo Quando A Gente Continua Crendo Deus Responde A Oração Cid Você Acreditou Que André Poderia Viver O Que Ele Está Vivendo Hoje Diante Daquilo Que Você Estava Enfrentando Na Aflição Mas Deus Fez Acontecer Porque Quando A Gente Crê Deus Realiza O Impossível Sobrenatural Tudo É Possível Que Crer Naquilo Que Eu Vi Daquela Reportagem Eu Lembro Que Esse Homem Que Perdeu A Esposa Com Três Filhos Ainda Para Criar Uma De Sete Outra De Dez Outra De Dezessete Anos Ele Disse Eu Sei Que Deus Vai Me Dar Forças Eu Creio Que Deus Está Me Sustentando E Eu Quero Dizer A Você A Gente Não Pode Escolher Ter Ou Não Aflição Mas A Gente Pode Escolher Ter Ou Não Deus Cuidando De Nós A Gente Pode Escolher A Gente Pode Escolher Estar Diante De Jesus A Gente Pode Escolher Continuar Crendo Em Jesus Talvez Hoje Você Esteja Vivendo Um Tempo De Aflição Não 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 Sabe Por Que E Nem Quanto Tempo Isso Haverá De Durar Mas Eu Quero Dizer A Você Que Mesmo No Meio Da Sua Aflição Existe Um Deus Que Pode Cuidar De Você E Encher A Sua Vida E O Seu Coração De Fé Pode Vir Do Senhor A Resposta Ele Tem Poder Para Fazer Isso Hoje Pare Um Pouco Aí Conte Para Deus A Sua História Fale Para Deus Aquilo Que Tem Afligido Seu Coração Fale Para Deus Das Muitas Decepções Que Você Já Teve Conte Para Jesus Aquilo Que Foram As Muitas Experiências Negativas Que Você Enfrentou Fale Isso Para Ele Mas Não Esqueça De Dizer Senhor Eu Creio Apesar De Tudo Isso Eu Creio Ajuda Na Minha Incredulidade Tem Compaixão De Mim Senhor Dá Me Condições De Continuar Perseverando Em Fé E Eu Quero Dizer A Você Que Deus Haverá De Responder A Sua Súplica E O Seu Clamor Eu Quero Te Convidar Nessa Hora A Baixar Sua Fonte Baixar Sua Cabeça Fechar Os Seus Olhos Eu Quero Te Convidar A Levar Os Seus Pensamentos A Deus Quem Sabe Durante Alguns Instantes Você Pode Dizer A Deus Aquilo Que Hoje Incomoda Sua Alma No Seu Coração Deus Nós Cremos Que Tu És Vivo Verdadeiro Que Tu Estás Neste Lugar Nós Acreditamos Que O Senhor Continua A Mostrar-se Gracioso Para Com a Nossa Vida Nós Cremos A Deus Que O Senhor Veio A Este Lugar Para Cuidar De Nós Cuidar Do Nosso Coração Que Muitas Vezes É Incoerente Que Muitas Vezes É Dominado Pelas Contradições Que Em Muitos Momentos É Assolado Pela Incredulidade Pelo Medo Pela Insegurança Pela Dúvida Ó Deus Muitas Vezes Diante Das Aflições Nosso Coração Se Enche De Questionamentos Acerca Daquilo Que É A Tua Presença Daquilo Que É O Teu Agir Daquilo Que São As Tuas Respostas Daquilo Que É O Teu Poder Mas Senhor Diante De Todas Estas Coisas Nós Entendemos Que O Desejo Do Senhor É Continuar Nos Despertando Para Viver Uma Vida De Confiança Plena Em Ti Deus Que O Senhor Possa Trazer Nos Hoje A Lembrança Trazer Nos A Consciência De Que Em Muitos Momentos Em Muitas Circunstâncias Em Muitas Ocasiões O Teu Poder Se Manifestou Na Nossa Vida Para Nos Restaurar Para Nos Curar Para Nos Trazer Oh Deus A Tua Tranquilidade Oh Deus Nós Cremos Que O Senhor Tem Sim Algo De Sobrenatural A Realizar Na Vida Dos Seus Filhos Oh Pai Há Uma Experiência Guardada Pelo Senhor Para Cada Vida Cada Coração Cada Família Que Entrou Neste Lugar E Deus Aquelas Que Chegam Aqui Cheias De Aflição Há Um Deus Que Recolhe As Nossas Lágrimas Há Um Deus Que Toma Nota Das Nossas Aflições Há Um Deus Que Diz Que Enxugará Dos Nossos Olhos Todas As Lágrimas Há Aquele Que Diz Que Está Com Contrito E Aflito E Que Jamais Haverá De Desprezar Aquele Que Vive Esse Momento Por Isso Deus No Nome De Jesus Recebe Cada Coração Aflito Cada Coração Temeroso Receioso Incrédulo Ó Deus Que o Senhor Hoje Visite Estas Vidas E Pai Como Fizeste Na Vida Deste Homem Desta Criança Que Chegou Diante De Ti Incrédulo Mas Mesmo Assim O Senhor O Recebeu O Senhor O Acolheu E O Senhor O Abençoou Ó Pai Recebe Nos Mesmo Com as Nossas Dúvidas Incoerências Incertezas Inseguranças Recebe Nos A Deus E Traze Nos A Tua Resposta De Poder Sobre Nós Ó Pai Amado Cada Coração Aflito Cada Vida Angustiada Cada Aflição Que Nós Muitas Vezes Não Conseguimos Entender Porque Temos Que Passar Por Elas Que Hoje O Senhor Possa Revelar-se O Bom Pastor Aquele Que Cuida Aquele Que Ama Aquele Que Abraça Aquele Que Conduz Aos Pastos Verdejantes E Águas Tranquilas Ó Deus E Que Nós Tenhamos A Certeza Que Somos Ovelhas Do Teu Pasto Somos Ovelhas Do Teu Pastoreio Somos O Teu Rebanho E Que Estaremos Sendo Guiados Por Ti Mesmo Quando Estivermos Passando Pelo Vale Da Sombra Da Morte Que O Senhor Estará Conosco Que O Senhor Não Nos Deixará Mas Ao Contrário O Senhor Continuará Nos Guiar Com A Sua Vara E Com Seu Cajado Ó Deus Que Hoje Seja Dia Que Dizermos Ao Senhor Confiantemente Corajosamente Deus Eu Tenho Dúvidas Deus Eu Tenho Medos Deus Deus Eu Tenho Incertezas Mas Deus Ajuda A minha Incredulidade Ajuda Me Na Minha Falta De Fé Ajuda Me A Entender Que Tudo É Possível O Que Crer E Que Hoje Seja Dia De Viver Esta Experiência Vitoriosa De Uma Vida De Fé No Senhor Restaura Senhor A Nossa Esperança Renova Senhor A Nossa Confiança Em Ti Para Glória Do Teu Nome Pai No Nome De Jesus Senhor Nós Oramos E Clamamos E Suplicamos A Ti Senhor Estas Bênçãos Amém E Amém Deus Esteja Abençoando A Sua Vida Deus Esteja Abençoando O Seu Lar O Seu Coração E Eu Quero Dizer A Você Que Aqui Está Se Houver Alguém Que Chegou Aqui Desejoso De Receber Do Senhor A Resposta Para Sua Aflição Para Sua Cura Quem 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 Eu quero depositar, Senhor, cada uma destas coisas nas Tuas mãos Para que o Senhor venha hoje trazendo a resposta A cura, a transformação, o renovo, a confiança, a fé Para que eu possa viver essa experiência de consagração e entrega a Ti Se você hoje deseja colocar a sua vida no altar do Senhor Se você hoje deseja entregar a sua vida a Jesus Se você hoje crer que Ele pode transformar o seu viver Dar a você uma experiência de fé verdadeira Dar a você uma experiência transformadora, libertadora Mesmo que você já tenha experimentado muitas outras situações de fracassos Mas se você crer que hoje Ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida Eu quero te convidar a sair aí do seu lugar e vir aqui à frente E eu quero orar com você A você, eu quero orar por você que já pediu muitas vezes Em muitos momentos, em muitas situações Que já experimentou inúmeras derrotas E muitas vezes nós enfrentamos derrotas, sim Mas que hoje você resolve dizer ao Senhor Senhor, eu quero mais uma vez Colocar a minha vida diante do Senhor Eu quero mais uma vez Clamar ao Senhor Para que o Senhor traga a resposta Eu quero dizer mais uma vez Senhor Olha, eu creio Eu creio quem sabe Ainda em crise Mas eu creio E eu creio que o Senhor pode fazer o impossível na minha vida E na vida da minha família Eu creio Eu creio que o Senhor pode restaurar todas as coisas Transformar todas as coisas Se você acredita mesmo nisso Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente Eu queria convidar o Patrick Eu queria convidar o irmão Douglas Para que estejam aqui à frente E se você quer que alguém ore por você Pela sua vida, pela sua família Se você quer mais uma vez Que alguém esteja insistindo em oração Diante de Deus por você e pela sua casa e pelos seus Eu quero te convidar a sair aí do seu lugar A vir aqui à frente E a colocar a sua vida diante do Senhor Que você possa dizer mais uma vez Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer tudo diferente Eu creio que o Senhor pode fazer nova todas as coisas Eu creio que o Senhor pode renovar No meu coração e na minha vida A esperança e a fé Que parece ter sido perdido com o passar dos tempos O passar do tempo e com os fracassos e as dificuldades Que eu enfrentei anteriormente Então se você deseja e você precisa de oração Saia do seu lugar Vem aqui à frente Nós queremos estar orando por você Se você acredita que hoje pode ser um dia Onde o Senhor com poder Haverá de renovar a esperança e a fé No seu coração Saia do seu lugar e vem aqui à frente Nós estamos aqui para orar por você Colocar diante do Senhor a sua vida Colocar diante do Senhor os seus Colocar diante do Senhor as suas lutas e aflições Para que haja do Senhor a resposta A cura, a solução Para aquilo que você tem enfrentado Você precisa disso do Senhor Saia do seu lugar e vem até aqui Nós queremos estar orando por você Clamando ao Senhor Para que Ele seja a resposta Para esse tempo de aflição Que você tem enfrentado Saia do seu lugar e vem até aqui Nós queremos colocar a sua vida E a vida da sua família diante do Senhor Nós queremos colocar os seus diante do altar do Senhor Nós queremos clamar Para que Deus esteja fazendo Uma obra sobrenatural na sua vida E na vida da sua família Eu não sei qual é a luta Qual é o problema Qual é a dificuldade Mas Deus o sabe Se você precisa de oração Pode se dirigir a esses irmãos que aqui estão Eles estarão orando por você nesse momento Você que precisa de oração Vem até aqui Nós estaremos orando por você E clamando por você nesse momento Você precisa da graça de Deus O poder de Deus Da transformação de Deus A libertação do Senhor Vem até aqui Coloque a sua vida no altar do Senhor E peça o milagre do Senhor Sobre a sua vida E a vida da sua família Peça a Deus que visite hoje com poder Restaure o seu coração Quem sabe tem vivido um tempo de incredulidade Que hoje seja o momento da restauração Por parte do Senhor na sua vida Nós estaremos louvando ao Senhor E enquanto estivermos louvando Pode vir aqui a frente Para que esses irmãos estejam orando por você Intercedendo diante do Senhor pela sua vida O Senhor e o teu casamento Amém 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 Amém